Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala hoje em dia E eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês os jogos grátis da Xbox Live Game Gold Aí de janeiro de 2023, pessoal É isso aí, a gente tem dois jogos índios da semana E se você tiver uma assinatura ativa da Xbox Live Gold Ou do Game Pass Ultimate Aí você pode pegar esses jogos para sua conta do Xbox Aí seja ele aí o Xbox One ou o Xbox Series S ou X Beleza? Então no mais é isso aí Vamos lá, vamos já falar aqui dos jogos que a gente tem pra este mês de janeiro Começando com ele Iris Fall Aí um jogo de plataforma de terror É isso aí Aquele jogo que você vai ficar assim Ai que bonitinho Ai que Deus do céu, que susto Você vai ficar nessa pegada E é isso tudo que ele tenta fazer Então ele tem uns visuais bem diferentes Ele lida bastante com conceitos de terror Mas também conceitos de coisas meio ilógicas Assim né Uma coisa que você fica meio Ah, o que que tá acontecendo aqui e tal Sabe esse tipo de jogo Que traz esse tipo de visão pra você né E como você tá vendo aí pelos vídeos né Ele é mais bonitinho Ele tem uma coisa assim Ah, você controla uma menininha e tal E tal, pra te pegar desprevenido Pra você achar que tá tudo certo Quando na verdade não está Então é um jogo bem atmosférico Com um sentimento que vai fazer isso né Não é aquele jogo que você vai ficar embasbacado Mas é um jogo que com certeza vai te surpreender E é bastante artístico né Aquele tipo de jogo que talvez vire aí Um grande jogo cult aí pra frente né Tá aí, Iris Fall O nome do jogo Tá galera Bem terror com plataforma Uma combinação que a gente já viu várias vezes Que dá muito certo Tá E o segundo jogo que a gente tem aqui Nesse mês de janeiro É o Autonauts aí Um jogo bem bonitinho também A Xbox Live parece que tá dando vários jogos bonitinhos E ele tem com o seu foco o que? Você vai encontrar um planeta E você é um autonauta E quando você encontrar esse planeta O seu objetivo é transformar ele numa máquina Basicamente que é autossuficiente Então você vai pegar os recursos E vai construindo máquinas e ferramentas Pra você deixar esse planeta cada vez mais autossuficiente Então o objetivo do jogo é basicamente esse Você construindo vários pequenos robôs Que vão facilitando a sua vida Que você não precisa fazer as coisas que você fazia antes né cara Então essa é a pegada Bem legal né E de novo como você tá num planeta próprio Aí você pode deixar ele Personalizar ele do jeito que você bem entender né Deixar ele mais útil ou mais bonito Tudo vai de acordo com o jeito que você quiser jogar aí Sempre com esse foco de tentar ir automatizando todas as funções aí Pra você realmente ficar pescando aí de pernas pro ar Sem fazer muita coisa Então você vai lá e vai construir o seu planeta inteiro Basicamente aí Deixar ele do jeito que você quiser Beleza? Então é isso aí Esses aqui são os dois jogos que a gente tem pra Xbox Live Gold Aqui de janeiro de 2023 Deixa nos comentários Se você gostou Se você queria outro jogo aqui nessa seleção E também não esquece de deixar aquele Joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar Todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também E também E também E também E também É também E também E também E também colocar